Salve galera do Goiás Tech, tudo bem? Tô aqui já no estúdio, daqui a pouquinho vou entrar ao vivo, ó Já tô com o microfone aqui, microfone de lapela E eu queria mostrar só um pouquinho mais dos bastidores aqui Dos estúdios Goiás Tech, olha só, esse fundo verde aqui, ó Olha aqui, é possível a gente gravar Aquela técnica, né, a gente chama de chroma key A imagem passando aqui atrás É bem interessante isso, né, são as tecnologias Auxiliando os professores pra que nós possamos levar até os nossos queridos alunos A melhor aula, a melhor metodologia Que beleza, que bacana, isso é muito bom As novas tecnologias que estão à disposição dos professores É muito bacana a gente utilizar a cada aula, não é verdade? É isso aí meus queridos, mostrei pra vocês mais um pouquinho Da nossa, dos bastidores, né, do Goiás Tech Beleza? Aquele abraço, fique com Deus Até a próxima, tchau, tchau!